A Bordo Dessa Xalana Eu levo amores possíveis e amores impossíveis Que chorando vão pra longe Também levo muitos planos que se mostraram falíveis E antes eram incríveis, mas o destino é quem manda Vai, Xalana vai navegando O Araguaia cortando Levando vidas e sonhos Vai, que no leme eu vou tocando As minhas modas cantando O tempo é o nosso dom Ele é igual o meu destino Com muitas idas e vindas Paisagens feias e lindas Brincadeiras de um menino Com ela não vou ligeiro Contemplo a vida passando Nas margens eu vou deixando As horas e os ponteiros Vai, Xalana vai navegando O Araguaia cortando Levando vidas e sonhos Vai, que no leme eu vou tocando As minhas modas cantando O tempo é o nosso dom Nos rostos dos passageiros Tristezas e sonhos Tristezas e alegrias Realidade e fantasias Conquistas e algum dinheiro Conheço muitas histórias De tantos que vêm e vão Alguns me dão atenção No braço dessa viola Vai, Xalana vai navegando O Araguaia cortando Levando vidas e sonhos Vai, que no leme eu vou tocando As minhas modas cantando O tempo é o nosso dono O Araguaia cortando A bordo dessa Xalana